A Alemanha e a Finlândia lançaram um alerta contra a ideia de redesenhar a fronteira entre a Sérvia e o Kosovo. Ministros europeus dos negócios estrangeiros reunidos na Áustria discutiram as alterações às fronteiras que alguns políticos afirmam podem potenciar tensões étnicas. A discussão sobre a troca de terras entre o Kosovo e a Sérvia não é propícia a alcançar o objetivo. Pensamos que pode reabrir feridas antigas entre a população e é por isso que estamos muito céticos. A normalização das relações entre a Sérvia e o Kosovo é essencial para a entrada de ambos para a União Europeia. Em 2013, os líderes Sérvio e do Kosovo decidiram resolver todas as questões pendentes, mas até agora foram realizados poucos progressos. O presidente do Kosovo afirmou que a meio de setembro apresentaria um plano ao líder Sérvio. Na próxima semana, ambos os líderes voltam a reunir-se em Bruxelas. Tchau!